Boa tarde, a Polícia Civil prendeu hoje 15 pessoas de uma quadrilha que atuava em canoas. De acordo com os policiais, o grupo é suspeito de diversas práticas semelhantes a milícias, como torturas, extorsões e espancamentos. Os criminosos atuavam principalmente nos bairros Niterói e Nossa Senhora das Graças. A Caixa lançou hoje uma nova linha de crédito para o financiamento de imóveis. Os juros vão ser prefixados com taxas entre 8% a 9,75% ao ano. Os prazos de pagamento variam de 20 a 30 anos de contrato e podem ser usados para financiar até 80% de imóveis residenciais novos ou usados. Confira agora as previsões de movimento para o feriadão de carnaval nas estradas, na rodoviária e no aeroporto de Porto Alegre. Nas estradas, meio milhão de veículos devem se deslocar em direção aos litorais gaúcho e catarinense. 150 mil carros pela freeway e 350 mil veículos pelas estradas estaduais. Já pela rodoviária da capital gaúcha, 55 mil pessoas devem deixar a cidade. Vão ser disponibilizados 239 horários extras. Nos aeroportos de todo o país, o movimento de passageiros deve aumentar em 3% em relação ao carnaval do ano passado. Já o movimento de operações com pousos e decolagens vai subir 4,45%. Outras notícias você confere logo mais no Conexão RS. É às seis da tarde com Luiz Gustavo Bives. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho